Fala meus amigos, sejam bem-vindos no canal novamente Um passeio aqui, só pra registrar um rodezinho aqui nesse sabadão Solão quente, e eu com a minha blusa de malha aqui Só pra tampar o sol um pouquinho, filtrar esse calor monstro que é aqui na cidade E um rodezinho legal aí pessoal Um rodezinho legal aí só pra não passar batido Hoje não deu certo fazer muitas coisas Não é fácil gravar, fazer vídeo sobre carro, sobre moto pessoal É difícil As pessoas tem que estar à disposição Os carros aí, enfim Não é tão fácil assim quanto parece E aí a gente vai seguindo, ó o trollerzão O troller dos mais novos já E a gente vai seguindo aí Turma Com essa ideia Falezinho de sabadão De crosser, onde eu mais gosto de andar com ela E na cidade Levinha Tem uma ciclística Tem uma ciclística legal Costurar no trânsito com essa moto aqui É bem legal, ela é levinha Muitos aí Dizem que ela dá uma sensação de Frágil O motor que é frágil Galera do céu O motor que é frágil Isso é bitela Isso não dá pra brincar não Bitelão Galera Vamos dando opiniões aí, galera Nos comentários O que que O que que vocês gostariam de ver aqui no canal Que moto Que carro O que vocês gostariam de ver no canal Tá, de repente A gente ir atrás aí E mostrar aqui, né Galera, como eu gosto muito de carro e de moto É Muitas vezes o meu gosto Não é o gosto da maioria Da maioria do pessoal aí A maioria de quem assiste A maioria de quem acompanha o canal Não sou fanboy de marca nenhum É isso De repente se eu fosse fã de uma marca Eu pegava uma marca e E começava a fazer bastante vídeo sobre aquela marca Mas não sou Então Eu fico bem neutro ali Nessa questão De meu gosto pessoal Ó A3 Sedã Chique demais É Eu fico assim Nesse No meu gosto pessoal E o meu gosto pessoal Às vezes não agrada todo mundo E pior Pior Eu não sei o que vai agradar Muitas vezes o pessoal Eu tenho bastante noção de mercado Sei muito bem o que o pessoal gosta Só que quando se fala em vídeo Eu não quero perder tempo Eu queria fazer um vídeo legal Assim que as pessoas gostassem Já de cara Vamos acelerar um pouquinho Para ver se a gente pega o sinal verde aqui Então eu vou para o posto agora pessoal Eu não vou fazer médio Eu não vou fazer vídeo de médio agora Mas é que eu preciso realmente abastecer A motoca Tá A média dela já está cravada Já falamos bastante sobre médio 36 km por litro Tá ótimo Tá mais que ótimo 36 km por litro Tá mais que ótimo Já já A gente volta a se falar Calibrar os pneus Ziro da Crosser Galera Estou colocando 34 libras Sem encher muito Não fica legal Não fica confortável Galera Tem que lavar essa moto Vou fazer um vídeo O quanto antes Lavando essa motoca pessoal Vou fazer um vídeo Lavando ela Calibradinho 34 libras Abastecidinha Vamos zerar o odômetro Não vou falar sobre médio Dessa vez Eu dei 269 km Com o tanque Dessa vez pessoal 8 litros Só vou deixar isso aí Registrado para vocês 8 litros 269 km Muito bom Muito bom Pessoal Coloco 34 libras Que é onde fica Confortável E a moto tem uma rolagem legal Lembrando que pneu Calibragem de pneu Também influencia bastante No rendimento Pneus mais murchos Tende a consumir mais E pneus mais cheios menos Cuidado Pneu muito cheio Prejudica A frenagem A estabilidade Pneus muito murchos Também Então é assim galera Procurem O ideal Pneu muito cheio Não é interessante Assim como Pneu mais murcho Também não é interessante Para mim Para mim Na Crosser Com o meu peso 34 libras Fica bom Fica legal A moto não fica Quicando muito E tem uma estabilidade Legal em curva Para vocês terem uma ideia Pneu muito cheio Em curva Ela pode derrapar Mais fácil Tá Para curva Ela pode derrapar Mais fácil De mais ou menos murcho Para mais ou menos cheio Na curva O mais ou menos murcho Segura melhor Dá mais borracha Em contato com o asfalto E é mais interessante Vamos dar uma esticadinha Aqui para ver Olha só Corta em 9000 E a Crosser Anda muito bem Na cidade Galera Na cidade Ela é muito legal Muito gostosa Entrar na cidade Olha só Uma avenidinha Assim curta Aí ó Passei dos 100 km por hora Legal Lembrando que Acelerar Tem que ter Muito juízo E tem que ter Muito cuidado Não pode fazer Criar essa mocinha Aí ó Ai meu Deus do céu Não pode fazer isso Minha filha Se expor A um risco desse E eu acho Que ela não tem muita Não está muito aí Não viu Para quem Quem quiser bater nela Trombar nela Aí ó Está vacilando aí Não pode né galera Tem que Tem que ficar esperto Com esses Esses pontos aí Pessoal Se inscreva no canal Não vou falar sobre média Acho que eu já enchi bastante O saco aí Da galera Sobre a Crosser Falando de média Na minha realidade Para a minha realidade Não consigo fazer Menos Olha aí Mais de 36 km por litro Meu ritmo De andar É esse Então não adianta Não adianta Eu achar que Porque um ou outro Falou que a moto Faz 40 42 Comigo vai fazer também A minha realidade é essa Se a minha cidade Fosse mais plana E de repente Eu conseguiria Um consumo melhor Mas a minha cidade A minha região Não é plana Então Tem muitas subidas E descidas Isso atrapalha demais Atrapalha demais O consumo de combustível Troquei de posto Abasteci Imposto Shell Sempre abasteci A maioria das vezes É imposto BR Outras vezes Abasteci imposto Shell A economia A diferença de consumo Não foi significativa Ficou ali Equivalente As duas 36 km por litro E Beleza Para mim está ótimo Para mim está ótimo Mas só poderia andar Um pouco mais Eu O motor Tem um pouco mais de fôlego Para eu andar E vai uns 120 km por hora Com mais tranquilidade Mas É a realidade Da Crosser Está tranquilo Beleza Beleza pessoal Se inscreva no canal Deixa aquele like Para fortalecer Deixa aquele like Para fortalecer a gente E até o próximo vídeo Pessoal Abraço E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo